Skye, o que é que te aconteceu? Porquê é que me fizeste isto? Para onde é que foi todo o nosso amor? Para onde é que tu foste, Skye? Cala-te, bruxa! Não te quero ouvir mais! Cala-te! Ah, tu! Ainda te hei de apanhar, bruxa! Vais ter notícias minhas! Estava a ver que não chegavam! Entrem! Flora! Oh, não! Em tempos antigos, as bruxas eram castigadas com fogo E é o que eu tenho que reservar para vocês!